Oi pessoal, Bruno França aqui de volta pra mostrar pra vocês meu status, ó Se liga, que legal Ó Dá uma olhada Top né galera, isso aqui foi feito por um fã muito melhor do que Aquilo que a Disney apresentou e olha que ela tem os melhores artistas, né Apresentaram uma... um cartaz horroroso lá Agora, olha só isso aqui Topzeira né galera Essa é a Evil Ray Legal demais, né E é isso aí galera, esse aqui é o meu status Tá, só pra postar alguma coisa que tá meio parada no meu canal Aí tamo junto Deixe seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, valeu E aí